Eu já vou começar aqui acionando a Natália Mendonça, ao vivo no Balanço Geral. A Natália está acompanhando o caso de uma criança e um homem que morreram em um acidente em uma rodovia estadual. Natália, muito bom dia pra você. Oi, Oloares, bom dia pra você. Caso muito triste que aconteceu na GO 330, zona rural de Ipameri, envolvendo um caminhão onde estava apenas um motorista, esse saiu ileso. Um outro carro de passeio onde estavam quatro pessoas que tiveram ferimentos e foram socorridas e um terceiro carro de passeio onde também estavam quatro pessoas. E aí, neste terceiro veículo, sim, acabaram morrendo essas duas pessoas. Um menino de oito anos de idade, uma criança, e uma vítima do sexo masculino, um adulto de 39 anos também. Isso aí aconteceu na tarde de ontem, como eu disse, na GO 330, zona rural de Ipameri. O corpo de bombeiros, 20 equipes do corpo de bombeiros estiveram ali nessa região, nesse local do acidente, pra tentar socorrer essas vítimas. Conseguiram socorrer quem foi possível, mas infelizmente, essa criança de oito anos e o homem de 39, que estavam dentro do mesmo carro, não resistiram e morreram ali no local mesmo. Viu, Oloares? Que tristeza, né, Natália? A gente vê aí, infelizmente, nossas rodovias vêm aí sendo palco de muitas tragédias. Normalmente, ultrapassagens em locais proibidos, rodovias sem acostamento. Olha aí, mais uma rodovia sem acostamento, o que acaba causando e dificultando a vida de quem quer, de repente, fugir ou escapar ali, depois de tentar fazer uma ultrapassagem em local perigoso. Muito obrigado, Natália Mendonça, trazendo essa informação pra você.